Vem, olha o tamanho galera, olha que lepa, pessoal, tô falando de você, olha aí, olha o Passaguá Grace, olha o tamanho pessoal, meu Deus do céu, é lepa, tô falando Passaguá Grace, aí mostra, olha, pessoal, essa técnica não falha, tá? Olha o Passaguá deitado em sua frente, meu Deus, olha o tamanho pessoal, olha, no meio do capim, vem, vem, bruta, calma Grace, calma Grace, não força, só firma, figura, olha o tamanho Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, tá pessoal? Então, voltei aqui pra me acertar essa conta E acompanha a gente aí pra ver se ele vai bater de novo, tuxa isca diferente, isqueminha diferente, vou mostrar pra vocês aí Uma isca que vocês jogam fora, que sempre dá certo nas pescarias assim Então acompanha a gente, vou mostrar o lugar, foi aqui, que eu perdi Então, já vou arrumar minhas coisas, só tuxo uma varinha e bora pescar Pessoal, esqueminha sem chumbo, tá? Anzol chinu 10, essa linha 0,30, foi nela que eu perdi ontem Vou mostrar pra vocês aí A isca que todo mundo joga fora, quando ele tá velho, duro, você joga fora, é o pãozinho, tá? Pra essa pescaria não precisa de chumbo Você vai precisar ter um latex, tá pessoal? É bem simples Você só isca assim, ó Escove-oio aqui assim, ó Pega o latex E vamos ver se ele vai bater hoje, tá pessoal? Se for, um tamba, um pacu, vem, tá? Se chama pãozinho boiado Dá pra você usar com chumbo também Mas aqui, porque é beira de capim Não vou precisar de chumbo, tá? E nem boia Aí pessoal, ó Como é que fica Agora pra arremesso E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Perdi pessoal Está arrebentando direto Essa linha ontem aguentou uma bruta Isso não é capa Está arrebentando Pessoal eu perdi a bruta Agora eu mudei de esqueminha Boinha pequeninha Um chumbinho leve Correndo E anzol chinu 2 Na mesma isca O pãozinho Então Depois que eu perdi aquela bruta Está batendo bastante tilapia Vamos ver se nós conseguimos tirar aí Os tilapia brutas Segura Olha o tamanho Tilapia Bruta Segura Quer tilapia Cadê Tira ela Olha aí Olha o tamanho pessoal Passaguá Calma Calma Gracie Deixa eu passar ali Não não folga Gracie Calma que está vindo Olha o Passaguá Calma Está no Passaguá Olha o tamanho Ainda mais de quilo Pega aí que eu não estou nem aguentando Mostra seu peixe Olha o tamanho pessoal Bruta Olha aí Está vendo pessoal E aqui só sai as monstras no capim Olha o tamanho Ah pelo tamanho assim Frosso dá 1,2 kg Olha o 200 Top Top Só no bem sim No bem sim Está vendo pessoal Olha o pãozinho aí Só fazer assim Vai Top Vem Olha o tamanho galera Olha que lepa Pessoal estou falando de você Olha aí Olha o Passaguá Gracie Olha o tamanho pessoal Meu Deus do céu É lepa Estou falando do Passaguá Gracie É em monstra Olha Pessoal essa técnica não falha Olha o Passaguá deitado em sua frente Meu Deus Olha o tamanho pessoal Olha No meio do capim Olha o tamanho Segura Não é dela Meu Olha o tamanho pessoal Está no Passaguá Olha que lepa Que show Vamos para o seco Olha aí pessoal Estou falando Essa isca vocês jogam fora e aqui a gente usa e pega só peixe top Olha E aí Olha que show Olha que top pessoal Já até soltou o anzol Quero mostrar para vocês Olha aí Que show Olha que top Bonita, né pessoal Top demais Show de bola No meio do brejo Acompanha a gente aí pessoal Tá lá Tá na folha Uh, tamanho daquela que virou ali Cê tá tão Bruta, hein Vem, galera Vem Que bruta Que que eu tô falando aí É Esse tamanho Pra maior que tá atrapalhando A gente pegar as capas brutas Que a gente joga o pãozinho É, vai e come tudo Vai que saem umas brutas desse As tilapas brutas, né Acompanha a gente aí Sai daí não Já carregou? Vem Vem Bruta Calma, Grace Calma, Grace Não força Só firma Calma, Grace Tá Vamos ter que entrar na água Ué Puta Perdeu Soltou, né Soltou Cara E ela é, ela tá É, pessoal Mais um vídeo chegando ao fim Como vocês estão dando pra ver Muita chuva aqui na nossa região, tá É chuva demais Também aí no Rio Grande do Sul Muita chuva Vento forte Mas é assim O pai sabe de todas as coisas, né Pessoal Então galera Quero agradecer muito O carinho de cada um de vocês aí Que tá mandando aí As mensagens bonitas pra gente Que acompanha a gente, tá Vou tá mandando um abraço aí Pra vocês que pediu no vídeo anterior também E todas as técnicas que eu trago aqui pra vocês Pessoal Vocês podem fazer Que vai dar bastante resultado Tá, pessoal Inclusive Quero pôr um áudio aqui pra vocês ouvir Que é do nosso amigo Que acompanha a gente aí Fez pela primeira vez A massa Ração de quai Com pãozinho Olha o que aconteceu A primeira vez que ele usou Escuta aí Bom dia Eu fui Ontem Fui ontem Mais onze e quarenta Onze e pouca Saí de casa Fui lá dar uma pescadinha À noite de carpa Carpa capinha Fiz aquela tomacinha Que tu falou Ração de coelho Com pão Rapaz Perdi duas mesmo Que Uma chegou na beiradinha Consegui ainda trazer na beiradinha Dá o que Aquela carpa ali Dava uns Sete quilos Mais ou menos A outra Nem via a cor Cara Se eu falar pra ti Que levou Levou E o freio Do meu molinete Não aguentou Isso que é molinete É seis mil Não aguentou o freio Não aguentou E estourou a linha Eu uso o multifilamento Estourou a linha Mesmo De um jeito Que até Eu não consigo acreditar Mas a massinha Eu quero testar De dia Essa massinha Vou testar Sábado Sábado Vou dar uma pescadinha Se eu pegar Eu boto E mando uma foto Pra ti Eu tava Até Quando a carpa Tava na beiradinha Eu até falei Pro meu cunhado Faz um videozinho Que eu vou mandar Pra ele Da massinha dele Deu resultado Mas Escapou Meu cunhado Foi botar a mão Nela Começou a se bater Se bater Escapou Mas foi Pegou bem na beiradinha Dei estourou Tá vendo Tá vendo aí Como que é Tudo que eu ensino Aqui Se você fazer Você vai pegar Tá Então galera Quero agradecer Muito carinho De cada um De vocês Que estão me acompanhando Se puder Faça Tá Faça As massas Faça Essa técnica Que você vai pegar Peixe Também Tá Não é só eu não Não tem sorte Tem é você Fazer a massa Certa Servar o peixe Que aí Você vai conseguir Pegar Então Pra vocês Aí Que pediu Aquele abraço Já vou mandar Um abraço Aí Um forte abraço Pro nosso amigo Luiz Felipe Aquele abraço Luiz Felipe Um abraço Aí também Pro nosso amigo Paraíba Aquele abraço Paraíba Sempre Com a gente Aí pedir um abraço Um forte abraço Paraíba Um abraço Também Pra nossa amiga Kátia De Tupaciguara Minas Gerais Aquele abraço Kátia Um abraço Aí também Pro nosso amigo Alexandre Marcelo E para sua esposa Érica E seus filhos Ludmira E Vinícius De São José Do Rio Pardo Interior De São Paulo Aquele abraço Família Abençoada Que Deus abençoe Sempre Não perde Um vídeo Da gente Um abraço Aí também Pro nosso amigo José Felipe De Ribeirão César Paz De Maringá Paraná Abraço A todos vocês Que eu falei O nome Um abraço Também Para aquele Que eu não falei Tá galera Se você quer Que a gente Tá mandando Um abraço Você tem que correr Aqui embaixo No rodapé Do vídeo Clicar na palavra Escrever Que o próprio Youtube Escreve Seu nome No canal Para a gente Ficar sabendo Para a gente Poder mandar Um abraço É grátis Não paga Nada E aí você Vem no comentário E deixa De qual região Você está vendo Esse vídeo Que no próximo vídeo A gente está Mandando aquele abraço Para vocês Tá bom Pessoal Pessoal Eu vou finalizar Por aqui Terminar a edição Desse vídeo Eu fico por aqui Te espero Vocês na próxima E tchau Obrigado Valeu pessoal Abraço a todos E tchau